Música Se você quer ajudar o nosso canal a crescer, a trazer sorteios, seja neste canal principal ou no canal de games Baixe o aplicativo UFRONTO, abra ele, faça seu cadastro pelo Facebook ou pelo seu e-mail Venha aqui na engrenagem aqui em cima, em cima galera Depois a gente, caso você queira ganhar com o aplicativo também, você vem, marca a opção Executar UFRONTO na tela de bloqueio Pode marcar aqui Notificações Pest Você vem aqui embaixo, insere código de indicação Coloca aí o código do canal, com letra maiúscula, tá galera? Coloca aí, ó, Vago TM e toca em Enviar Você vai estar ajudando o canal a trazer conteúdos futuros melhores, trazer sorteios e outras coisas Beleza galera? Então é isso aí, fui E fala galera, beleza? Tomei pra mais um vídeo aqui do canal Dessa vez também com outro comparativo de smartphones Mas antes de começar o vídeo, tá vendo o primeiro link na descrição? Dei uma passadinha no nosso canal oficial de jogos, beleza? Chegando aí a meta de 25 inscritos, já irei começar a postar vídeo lá Seja top 5, top 10 ou gameplay, beleza? E caso você queira participar do nosso grupo no WhatsApp, vai estar aparecendo aí pra vocês uma animação na tela O link do grupo vai estar na descrição do vídeo, beleza? E se você viu o anúncio aí antes do vídeo do aplicativo Pronto Galera, é só você baixar e se cadastrar e colocar o nosso código Que vai ajudar bastante o canal a trazer sorteios de gift cards, de contas aí, de jogos, né? E muitas outras coisas, né? Até comprar equipamentos aí novos aí pro canal Ou até um outro aparelho pra gente poder gravar, né? Um aparelho bem popular pra gente poder comparar aqui no canal, beleza? Então vamos lá começar o vídeo que foi o pedido da Iracema Silva Vai estar aparecendo um print pra vocês na tela Ela pediu pra gente trazer o Quantum Move Pro, né? O Pro versus a Alcatel Pix 4 de 5 polegadas Então vamos lá Vai estar aparecendo um print pra vocês aí na tela Como eu falei antes, vamos lá então começar o vídeo Então vamos aqui com os dois aparelhos O Quantum Move Pro, ou Pro, né? Versos a Alcatel Pix 4 de 5 polegadas É meio que puxado comparar aqui, né? Porque o Quantum é meio que um intermediário Já o Pix é mais de entrada Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui da questão de rede Temos rede 4G no Quantum E rede 4G no Pix 4 de 5 polegadas Processador Temos 1.3 GHz octa-core pro Quantum Move E um processador de 1.0 GHz quad-core pro Pix 4 Temos um Android 6.0.1 pros dois aparelhos 16 GB de memória interna pro Quantum Move Pro E 8 GB de memória interna pro Pix 4 Tela, temos 5.5 pro Quantum Move Pro E 5 polegadas pro Pix 4 e 5 Filmagem, temos aí filmagem HD no Quantum Move E filmagem Full HD pro Pix 4 de 5 polegadas Vamos aqui pra parte 3 do vídeo Parte 3 não, parte 2 do vídeo Que eu falo de outras características dos aparelhos Aqui no início o Quantum ficou com 7.5 E o Pix ficou atrás com 6.5 Bom, falando da proteção de tela Nenhum dos dois aparelhos tem Gorilla Glass Ou seja, já vai comprar o aparelho Pense num lugar pra você encontrar A capa e a película de proteção Vamos falar da câmera frontal Temos 8 megapixels com abertura f2x2 No Quantum Move E no Pix 4 de 5 polegadas Temos 5 megapixels também com abertura f2.2 Lembrando que no Pix a gente vai ter o flash na frontal E no Quantum a gente não tem isso Já nas câmeras traseiras Temos 16 megapixels Flash LED com abertura f2.2 pro Quantum Move E 8 megapixels com abertura f2.2 pro Quantum No Pix 4 de 5 polegadas Já na questão de tela Temos um painel TFT LCD com resolução HD de 1280x720 pro Quantum Move E um painel de tela LCD com resolução HD de 480x854 pixels Pro Alcatel Suporte a cartão de memória Não, cartão de memória não, pulei Bateria Temos 2800 mAh pro Quantum Move E 2000 mAh pro Pix 4 e 5 polegadas Micro SD Tendo suporte até 128 GB pro Quantum E 32 GB pro Pix Eles são dual chip e nenhum deles tem TV digital Bom, aqui na parte 2 O Quantum fica com 10 pontos sim E o Pix fica atrás com 8 pontos Vamos aqui pra parte 3 do vídeo Que eu falo do Hardware e poder de processamento Já no Quantum aqui a gente tem o chipset MediaTek MT6753 Versus aí o MediaTek MT6735 do Pix O Quantum tem o chipset mais atual CPU temos 1.3 GHz quad-core Mais outro CPU de 1.3 GHz quad-core Por Quantum move com arquitetura Cortex-A53 Um octa-core praticamente Já que a CPU do Alcatel Pix 4 e 5 polegadas É de 1.0 GHz quad-core Cortex-A53 GPU temos a Mali T720 MP3 vs a Mali T720 Temos 2 GB de memória RAM no Quantum E 1 GB de memória RAM no Pix Então na parte de poder de processamento Eu vou dar 5 pontos Nossa, 5.5 para o Quantum move E 4 pontos para o Alcatel Pix 4 de 5 polegadas Vamos aqui para a parte 4 do vídeo Que eu falo dos preços Bom, o Quantum Move está por uma média de R$ 439,00 na internet E o Pix 4 5 polegadas está por uma média de R$ 312,00 na internet Por ser encontrado mais barato O Pix 4 fica com 2 pontos de vantagem Contra 1 ponto do Quantum Move Então vamos aqui para a parte 5 do vídeo Que eu sou as pontuações E falo quem ganhou Bom O Quantum Move no início Fez 7.5 mais 10.5 mais 5.5 Mais 1.0 Totalizando em 24.5 Já o Alcatel Pix No início fez 6.5 mais 8 Mais 4 mais 2 Totalizando em 20.5 Então é isso aí Iracema Iracema Silva Se você tinha dúvida Entre esses aparelhos Seria mais indicado pegar o Quantum Move Ele é mais potente Tem o dobro de memória Interna E o dobro de memória RAM também 2 GB Tem uma tela maior Você vai poder rodar aplicações com mais suavidade Vai ser um pouco mais suave A fluidez do sistema também Com mais memória RAM Quanto mais RAM tiver Melhor vai ser o comportamento final do aparelho Então galera É isso aí Um abraço para a Lu Que sempre acompanha a gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau